Dos Criadores de Fronza no Reino do Gelo 3, 2, 1 Acha! A chegar! Estou aqui! É só um segundo para recuperar o vulgo Era uma vez o Reino de Rosas Um lugar mágico Fundado por um rei com o poder de conceder desejos Tu és o rei mais adorado e elegante Sem dúvida Eu sou um rei elegante Estou tão nervosa, acho que vou explodir A minha melhor amiga, a aprendiza do rei A minha boca está descaída Acho que ela descaiu Acha, acompanha-me Os desejos de rosas As pessoas dão-me os seus desejos E eu concedo os desejos que sei que são bons para rosas Alguns deles ficam por conceder? Alguns não A maioria Eles merecem mais do que... Meu tecido! O que cada um merece Da Disney E por isso peço às estrelas Desejo Uma luz que marque o meu lugar Oh, mimas-nos com a tua magia Não fui eu O quê? Dos criadores de Frozen no Reino do Gelo Ontem à noite pedi um desejo A uma estrela E a estrela? Respondeu E do estúdio de Vaiana Estou a falar, estou a falar Estou espantado, como vos verão Creio que fui ameaçado Quem é que ousaria fazê-lo? Não tenho qualquer resposta Em novembro Em novembro Há uma traidora entre nós Encontrei-me a Asha A um beco sem saída Como Ogno por lixar Oh, boa descoberta, Valentino O meu rabo descobriu, Asha Chega uma história iniciada há um século Eu comecei isto Tenho-te-o a acabar Disney O ex, o poder dos desejos O que estás a esconder? Oh, nada Vida para viver E ninguém? O que é que se passa? Ok, meninas Essas asas não podem voar Mas as vossas vozes podem Só nos cinemas, novembro